Tel Silveira Gomes, de 33 anos, foi morto nesta rua, no setor Novo Horizonte. Pessoal dos vizinhos ouviu três disparos de tiro. Nós chegamos no local, viu um corpo deitado no chão, caído, na verdade caído no chão, e já está a óbito. No momento do crime, acontecia uma festa aqui nessa rua e os vizinhos ficaram muito assustados com os disparos. Dois acertaram a vítima. E aqui o bairro está muito violento, não é? Está acontecendo o que por aqui? Direto acontece, né? Assassinatos, crimes, roubos. É difícil, né? Aqui no setor Novo Horizonte. Está todo mundo com medo? Sim, todo mundo. Outro homem também foi morto a tiros durante a noite. Ele estava dentro de um veículo no residencial Primavera, quando foi atingido pelos disparos. A violência na cidade assusta a população. A gente se sente amedrontado, né? O único jeito é confiar em Deus, né?